Agosto termina com menor número de casos e de mortes por Covid-19 no estado. Em comparação com o mês anterior, houve uma queda de 46% nos óbitos e de 38% nos casos. As internações também caíram 56% em relação a julho. De acordo com o boletim desta quarta-feira, nas últimas 24 horas foram registrados 13 óbitos e 305 novos casos. O número de internados, que chegou a 1.400 dois meses atrás, hoje são 242, sendo 91 em leitos clínicos e 151 em leitos de UTI. A taxa de ocupação global de leitos de UTI pelo SUS é de 56% em Campo Grande, 50% em Dourados, 45% em Três Lagoas e 37% em Corumbá. Mato Grosso do Sul segue em primeiro no ranking dos estados que mais vacinaram no país, com 77% da população vacinada com a primeira dose e 44% vacinada com as duas doses ou com a dose única. Dos 13 óbitos registrados nesta quarta-feira, 10 são de pessoas com mais de 60 anos, o que demonstra a importância da terceira dose para os idosos. O idoso tem que receber a vacina quando tiver seis meses de intervalo entre a última dose, a última dose do processo vacinal. Sei que tem muitos idosos que estão refratários a tomarem essa terceira dose, porque teve algum processo de alguma reação, mesmo que pequena, na aplicação da primeira e da segunda dose. Mas a gente está demonstrando, o estudo está mostrando que aquilo que falamos no início é muito verídico, que a capacidade do sistema imunológico no idoso, ela decai sensivelmente após o sexto mês da aplicação da segunda dose nas vacinas, que tem duas doses. Na vacina que é uma dose, também decai. Segundo o secretário-geral do Rezende, Mato Grosso do Sul já tem um grande quantitativo de vacinas e um novo lote com mais 40 mil doses da Pfizer e da AstraZeneca chega amanhã ao estado. A gente está encurtando o aprazamento, ao invés de ser de 12 semanas, 90 dias, como anunciado lá no início, nós estamos encurtando para quem tomou com oito semanas para que a gente complete o ciclo vacinal e possamos, de fato, chegar na chamada imunidade coletiva daqui a uma semana, no máximo.